O concurso público nacional unificado teve o cronograma atualizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As provas agora estão marcadas para ocorrer em maio do ano que vem. É isso mesmo, Ana. E a mudança foi necessária para atender a demanda dos candidatos que precisam de mais tempo para estudar para essa prova e que pode garantir aí um emprego no Serviço Público Federal. Rita de Cássia mora em Montes Claros, norte de Minas Gerais, uma das 217 cidades onde vão ser aplicadas as provas. Ela está se preparando e conta que viu no concurso público nacional unificado uma oportunidade para mudar de vida aos 57 anos. Eu com 57 anos, né, fica mais difícil as oportunidades que aparecem, né, para a minha idade. Então, assim, não aparecem muitas oportunidades de trabalho. Então é uma forma de reinserir, né, e ter também uma instabilidade em um concurso, né, federal. Isso é maravilhoso. O concurso nacional unificado, que ficou conhecido como Enem dos Concursos, é uma inovação no serviço público brasileiro. E para quem deseja começar 2024 com um emprego público, pode ser a porta de entrada. Para atender um número maior de interessados, o governo federal alterou o cronograma. Olha só, o edital com todas as regras sai dia 10 de janeiro. As inscrições começam dia 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro. E as provas serão no dia 5 de maio. Este professor de curso preparatório acredita que as alterações vão aumentar a concorrência. Por outro lado, oferece um tempo maior para a preparação. Então, na página do concurso nacional unificado, existe o guia referencial para concurso. Na página do governo, nesse guia, você tem tópicos que já são sugeridos para que você estude e que eu recomendo fortemente para os candidatos do concurso nacional unificado. Aqui eles já olhem esses tópicos de realidade brasileira, de Estado e políticas públicas, de tudo relacionado ao etos do servidor público, né, ética no serviço público, direitos humanos. Então, eu sugiro, assim, um Natal em que você está confraternizando com a família, mas já lendo o material de realidade brasileira, de políticas públicas. E esse tempo, pelo menos, você consegue organizar um pouco melhor aquela etapa fundamental, a publicação do edital. Uma outra novidade é a ampliação do número de cidades em que as provas serão aplicadas. Agora, regiões metropolitanas vão ter provas em mais de uma cidade, como, por exemplo, Ananindeua, no Pará, Camassari, na Bahia, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro e Valinhos, em São Paulo. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação será em 3 de junho e a divulgação final dos resultados em 30 de julho. A convocação para posse e cursos de formação está prevista para 5 de agosto. O maior ganho é conseguir ter, dentro do setor público brasileiro, sendo servidor público brasileiro, pessoas que representem toda a sociedade brasileira, representem todas as localidades, representem todas as nossas cores, nossas raças, etnias. A gente está realmente querendo fazer um concurso gênero, a gente quer ter um concurso que consiga ter dentro do Estado brasileiro, prestando serviço para a população, pessoas que são a cara do Brasil. O concurso público nacional unificado vai oferecer 6.640 vagas em diferentes órgãos do governo federal. Os cargos estão divididos em oito blocos. O candidato terá que escolher um dos blocos e indicar a preferência pelo cargo dentro do bloco. Ao fazer a escolha, a pessoa vai concorrer aos cargos referentes ao bloco. Ou seja, vai concorrer a mais de um cargo no governo federal, além da escolha inicial. Para quem está prestando o concurso, ele tem um ganho até que a gente chama de custo. Porque você, com uma inscrição, você vai acessar vários cargos diferentes, você não vai precisar se inscrever em vários. Então, você também vai ter um ganho de tempo, um ganho de gasto realmente para a pessoa. Então, com isso, ela pode ter acesso a vários concursos, vai melhorar um pouco para as pessoas que estão prestando. Então, vamos lá.